Aquele que já foi palco de inúmeros embates esportivos, agora recebe dois times lutando pelo mesmo objetivo. A tão esperada imunização contra a Covid-19. Um dos primeiros convocados para esta batalha é Pietro, de 92 anos. O senhor que veio para o Brasil nos anos 60, afirma que desde então já se acostumou com tudo nesta vida. A gente está acostumado em tudo. No Brasil tem um pouco de tudo. É aí a gente se acostuma. É, seu Pietro. Eu não duvido que o senhor já tenha se acostumado com muita coisa. Mas eu tenho certeza de que esta sensação é nova para o senhor e para muitos outros. Nesta segunda-feira, a Prefeitura Municipal de São Paulo começou a vacinação em sistema de drive-thru no estádio do Pacaembu e em outros quatro pontos estratégicos na capital paulista. Segundo o governo estadual, as unidades drive-thru são para garantir a segurança dos idosos acima dos 90 anos de idade, que formam a faixa etária mais vulnerável à Covid-19 no estado. Outra imunizada é a dona Renê, que também não é brasileira de nascença, mas escolheu o Brasil para construir sua família e sua vida. A senhora é de onde? Do Egito. Do Egito? E assim, de um em um, cada senhor e senhora aqui foi sendo vacinado com a primeira dose da Coronavac. E mesmo sabendo que eles terão que voltar aqui daqui 21 dias para receber a segunda dose, o sentimento já é de felicidade. Mas agora, vacinada, coração já está feliz? Ah, estou, estou feliz, estou. Agora eu sei que agora estou feliz.